A gente teve um temporal muito forte agora aqui em Santa Maria, passou uma tormenta muito violenta, várias árvores derrubadas, aqui na rua inclusive agora estou passando do lado de uma, e acredito que o estrago foi muito grande na cidade, mas que fique a lição para a prefeitura, esse tipo de árvore que eles tem aqui nos canteiros da cidade não servem como árvores decorativas, pois são um perigo, elas quebram com qualquer vento, se bem que não foi qualquer vento, foi um vento muito, muito forte que causou esse estrago agora aqui na cidade. A gente está aqui na Avenida Presidente Vargas agora, vamos subir, estamos aguardando tocar uma corrida, e olha ali, já temos um carro totalmente embaixo de uma árvore, que pena, que pena. Vamos torcer que o proprietário desse carro aqui tenha seguro, porque a árvore caiu em cheio, em cheio em cima do carro dele. Que pena. Vamos continuar a nossa ronda aqui, aguardando mais uma corridinha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.